É isso aí galera, é isso aí galera do nosso canal do YouTube, eu estou aqui com Dona Idalice aqui no povoado de Campo Formoso de Presidente Dutra, a nora dela está rima aqui E aí, o que a senhora faz com a nora dessa? Eu? Abraço Olha que maravilha É a boa nora? É Graças a Deus Dona Idalice Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 82 82 anos? Não, não parece não A senhora está com brincadeira no RG, não é não? Eu sou de 42 De 42? Do dia 20 de janeiro de 42 A senhora era do tempo do cruzado? É, eu não sei, eu alcancei, mas alcancei muitas coisas De 42 para cá, eu alcancei não, mas alcancei Aqueles no tempo que comprava as coisas de Nica É mesmo rapaz? Não, aquelas Nica Olha rapaz Eu levava, não existia esse negócio de, 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 de dinheiro, de, assim, de ser que nem a gente pega hoje, a gente pega uma nota de 100, pega uma de 20, e no meu tempo era de 25, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta senhora aqui, toda a vida a senhora nasceu e se criou aqui? Não, eu nasci na Barra do Mendes Barra do Mendes? Sim Rapaz, que, e veio, e como é que foi que a senhora veio para aqui? A minha mãe veio para Gabriele, no Gabriele nós alcancemos o Campo Formoso Rapaz, eu estou, eu estou observando uma coisa Que muita gente morou no Gabriele Muita gente dos povos mais antigos Morava no Gabriele, por que assim? Porque a família de minha mãe era de lá do Gabriele Ah, era lá do Gabriele, né? Dete, Dete Cambuí, eu sou da família de minha mãe e da família Cambuí Um abraço para toda a galera da família Cambuí É do Gabriele, do Gabriele nós íamos morar aqui E me diga uma coisa, quantos anos tem que a senhora mora aqui? Você já tem, eu faço a base, porque quando eu era, assim, uma menina nova E eu já estou nessa idade Já está nessa idade, né? E ele já está esperando muitos anos Quantos anos de casamento? 52 52 anos? Cadê o esposo? O esposo faleceu O senhor já recolheu? Já, agora em abril vai fazer 12 anos que ele faleceu 12 anos, né? 12 anos, rapaz, que ele já deixou E a senhora ficou viúva? Fiquei viúva junto com, mora mais eu, meus filhos Quantos filhos mora mais a senhora ainda hoje? Eu tenho um que mora mesmo, mas dois Um separado da esposa e o outro também separado Mas eu moro mais eu Mas minha casa sempre é cheia de... É cheia de... Não, mas a senhora... A senhora... A senhora é uma simpatia em pessoa Não tem como não dizer que sua casa não é cheia Lá a sua casa deve ser farta Lá não falta o que comer Lá é que nem multiplicando o azeite Olha, multiplicando o azeite da viúva Tá vendo aí, galera? Dá licença Olha aí, rapaz Multiplicando o azeite Você já viu essa parábola, galera? Depois eu vou contar aqui pra vocês Ó, dona E ali é o quê? Ali é o pãozeiro? É, ali é o pão E o pão ainda na motinha aqui que vende, né? Ele vende ali do Barro Branco O rapaz do Barro Branco Mas ele vende aqui já é o tupê É sonho Ah, ele vende sonho Ali é o homem do sonho, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora aqui A senhora disse Que os tempos de hoje Tá mais fácil de se viver do que antigamente Quando se fala de trabalho Eu acho que hoje a vida é mais fácil pra gente viver Por causa de primeiro Com a criança de 15 anos, 16 Ela não vivia com a nota de 100 no bolso Olha, rapaz Hoje menino de 16 anos, 17 Tudo entra num bar Paga uma bebida Tudo tem seu dinheiro Tem trabalho Pra quem quiser trabalhar Só cair no perigo quem quiser Trabalho tem Ajuda o tempo Primeiramente de Deus E seguindo De quem tiver coragem de trabalhar E andar no caminho da luz É verdade, rapaz Naquela época Quando se trabalhava mais O dinheiro era tudo pra dar pro pai Não é assim, né? Era pra ajudar praticamente Não, mas ajudava Não, levava pra roça Pra arrancar feijão Mas era tudo pra comer dentro de casa Porque não tinha essa vaidade Que hoje em dia você vê qualquer pessoa Qualquer jovem de 15 anos Ele não quer trabalhar Ele veste bem Ele calça bem Ele come bem E nesse tempo mesmo Era tudo sofrido Mas era um sofrido assim Que tinha boa saúde Bom comportamento Os filhos não dava trabalho Neto não dava E hoje você tá falando Neto você tem que estar preparada Não é assim? É verdade Não é assim não de cá Agora Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui A senhora nunca arrancou feijão não? Eu? Sim Ah A arrancadeira de feijão do Cão Formoso Mas Mas era eu Ih, era rapaz Essas de minha idade E tudo Essa daqui Essa na vizinha Essas de minha idade E tudo Nós trabalhava na roça Era vaque 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 E ele ia arrancando feijão E era ponhando mil na roça Mil verde Era assando Era fazendo pomônia Era uma vida Uma vida tranquila Que maravilha Assim na roça Mas não tinha tanta Essa hoje Que você vai no canto Você fica assustada Com medo de bebida Com medo de droga Nesse tempo Um jovem de 15 anos Ele acompanhava a mãe Para toda a roça Que as mães levavam Um jovem daquela época Que nem a senhora foi jovem Daquela época Ou era a boneca da senhora Que a senhora brincava Quando era moça Eu mesmo A minha infância Já foi trabalhando Foi trabalho Não sei quanta infância Para dizer Eu tenho aquela infância Sossegada Na minha infância Era na roça Trabalhando E me senti A pessoa mais Mais feliz do mundo Eu acredito Que todas as pessoas Da idade da senhora Daquela época Eu fiz até uma pergunta Que agora Muito interessante Acerca da infância Foram difíceis Foram poucas pessoas Da idade da senhora Pouquíssimas Pouquíssimas demais Que a infância Não foi uma infância De trabalho Foi ou não foi? Nossa Quem tem hoje 80 80 anos para frente Foi tudo na base Foi tudo na base De trabalho Não tinha esse negócio De brincar Ou aquela coisa Não tinha negócio De brincar Nossa brincadeira Era quando Assim Na boca da noite Que a lua era clara Que nós Ajuntava ali Aquela tropa De meu tempo Cantando roda Dizendo Soltando vestes Era assim Nossa infância Não era hoje Que nem você Que caça Um menino De 15 anos Ele está Numa balada Que você Não tem coragem Hoje é cada um Que se dá No rosto As meninas Hoje é caminhando E tirando foto E nosso tempo Era na roça Põe em burro Vinha com as latras De burro Na cabeça Na cabeça Aqueles balalhos Cheios de feijão verde Matisse Diabo Agora a fartura Também A fartura Também Era boa Naquela época E tinha saúde Saúde Em nosso tempo Tinha todo mundo Tinha saúde Porque você vê Uma pessoa Assim Graças a Deus Minha idade Pelo que nós já passamos Nós estamos cheios de energia Primeiramente Nós temos energia De Deus E segundo é nosso É verdade Gente Essa daqui Foi a dona Idalice Aqui do povoado De Campo Formoso Você está acompanhando O vídeo Você de todo o Brasil Nos assistindo Através da nossa Rede de transmissão Do nosso canal No Youtube Dona Idalice Dá um tchauzinho aí A senhora tem parente Morando fora? Hein? Tem parente morando fora? Tem parente nos ramos Parente do Gabriel Nos ramos? Ah o pessoal dos ramos É os amigos Tem muita amiga ali nos ramos Aqueles meninos Tudo de bela Edith Olha rapaz Todo mundo conhecido E fora assim Indo para o lado do São Paulo Do Brasília São Paulo mora minhas filhas Moram a filha minha Como é que é rapaz? Em São Paulo eu tenho filho Tem filha lá em São Paulo? Eu chego agora Na minha casa do Rio Manda um abraço aí Para a filha Que está lá em São Paulo Manda um abraço Para Célia E outro patonho Outro patonho São meus filhos Olha aí E no Rio de Janeiro Quem é? No Rio de Janeiro A que tinha lá já está aí Já está aí né? Já Olha aí rapaz Como é o nome dela? Miralva Alô Miralva Um abraço E o nome dos outros meninos? O que está fazendo Eu aqui? O nome dos outros meninos? Pode falar Marciele Marciele É isso aí galera Nós aqui no Povoado De Campo Urmoso Você vai acompanhando Nosso vídeo aqui Do lugar Contando um pouco Dona Idalice Contando aqui um pouco Sobre o lugar Falando um pouco Da sua infância Como é que foi? Foi uma infância de muito trabalho Que hoje em dia Está tudo muito fácil E ela diz Que naquela época As coisas eram mais difíceis Para você que veio até aqui Um abraço Cheiro no canto do seu coração Daí deixando o like E compartilhando o seu vídeo Um abraço para vocês De todo o Brasil Um abraço para vocês